Patio Bito Patio Bito Salve, salve galerinha Está ali a Dudinha, está aqui o papai Olha a máquina, vamos ver o que tem aqui Mas nós não vamos jogar nada na máquina de dois Nós vamos jogar, olha essa do cruzeiro É capaz de vir, também não está difícil Aqui é de signo, aqui também está meio cheinho Nós vamos brincar aqui Na máquina de chaveirinho, né Dudinha A Dudinha disse que quer fazer A brincadeira dos cinco contra cinco Cinco, você quer começar Ou par e começa? Par ou ímpar? 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 Erga aqui o dedo Ganhei Então eu começo Vamos fazer Você quer ir aí cinco direto ou uma vez de casa? Isso, cinco direto É, vou deixar arrumado para você de certo Sim? É Troca, não tem nada fácil aqui, Dudinha Eu vou tentar Pegar uma bola Vou tentar pegar uma bola Qual é? A primeira jogada Essa primeira jogada Ou essa segunda Qual é a letra? Ah, sei lá que letra que é E Vou tentar essa aqui Mas não sei se vai pegar Tentar só uma vez, né? Na bola Se não vinha eu vou pôr Ui Põe os outros Ah, eu falei Perdeu, Duda Mas não vou agora mais nele Ei, louco Deixa eu ver nesses outros aqui Se eu conseguir um, eu consigo vender por 10 pontos Um e? Uhum Opa, então eu vou tentar mais uma vez, né? A Duda, vocês se culparam? Não, deixa eu vender Não, não A Duda falou que ia vender por 10 reais Se eu vender Eu vou postar pra vocês, galerinha Eu vou tentar o E mais uma vez Que ela tá falando assim Só pra me iludir Pra eu não pegar Ela quer me ganhar Vou tentar só uma vez mais nele 10 reais, pessoal Eu vou postar pra vocês Se eu pegar esse E E ela não vender por 10 Eu vou tirar da mesada dela Você ganha a mesada? Do meu zú Ah Nossa, não vai tirar porque eu joguei errado, Duda Eu joguei errado Fui eu que eu joguei errado Eu me esqueço que essa garra tem que jogar bem pra trás Pra ela ir aonde a gente quer Dudinho, mas não tem nada, Duda Eu vou jogar lá naquele Vou fazer uma jogada aqui que ninguém tá enxergando Tinta, essa coisa aqui tá suja ou o celular que tá mais? Esse aqui tá sujo, ó Tá Olha lá, Dudinho Vou fazer uma jogada que ninguém tá enxergando a peluça, ó Tá atrás de tudo que as bolas Eu vou tentar tirar lá do baixo, ó Olha lá Olha lá Olha lá, Dudinho Olha lá, Dudinho Mexeu Eu fui no mais difícil, Dudinho Agora Agora eu vou de novo nele Oh, já tá dando minhas 5 jogadas, Duda Não tirei nenhum Olha o prejuízo Olha o meu prejuízo Será que vai lá agora, galerinha Torcem pra mim Eu tenho que ganhar da Duda E eu perder pra Duda Não dá Tá louco? O professor perder pra Luna daí Aonde que... Vamos montar daí Olha lá Olha lá Olha lá A última jogadinha É zóio da Duda, galerinha Ela tá torcendo e indo pegar essa... É... Torça pra mim pegar um pelo menos Tirei lá, ó, a Duda Do fundo do poço Ele não vou conseguir trazer Ele vai ficar ali pra você tirar, hein É só o que falta mesmo Derruba, derruba, derruba Não, Duda, não derruba Derruba aqui dentro da caixa Peguei um Peguei um, peguei um Peguei Ai... É... É uma coelhinha de Natal Ah não, de Páscoa Agora a Dudinha, galerinha Calma que eu tô fazendo brinde É Olha aí, ó, peguei uma Vocês vão torcer por mim ou pra Dudinha? Deixa no comentário pra quem vocês torceram Pra mim saber de quem vocês gostam mais Ah, tinha outro aí, lá, mas lá Acho que tá mais difícil Não chega, né? Essa bolinha... Essa vermelhinha é capaz de pegar Não, mas tem que... Jogue bem... A garra tem que ser uns dois centímetros É longe da pelúcia que você quer Pra ela cair lá onde você quer Eu não sei porque que essa garra tá... Tá fazendo isso No qual? No P Você viu? Aonde você jogou e aonde ela foi, viu? Não, Duda Nas bolas não vai Que você vai perder pra mim Tá resbalando Mas só tô te dando a dica ainda Pra você tentar ganhar Né, galerinha? Torçem pra mim Porque eu peguei um... Coelhinho da Páscoa Pode pegar qualquer um Portanto você pegar Não interessa qual que você pega É mesmo Tinha esse ali, ó No pain no gain O pai te falou O pai te falou Você tem que jogar bem pra cá Pra daí ir lá Ah, não acredito que ela vai pegar assim Ah, não acredito Aí tá de sacanagem comigo Aí Agora livrou Eu acho que livrou Será O marrom Ou aquele rosinha do lado Esse outro rosa grandão Entendeu? Aí Não, veja você né Porque senão você vai errar Ó lá Agora livrou ele bem A Dudinha pegou um E eu peguei um do... Torçam aí pra Dudinha não pegar A Dudinha vai ganhar Deixa eu ver se ele tá livre Dudu Senão só vai jogar devar Não, livre ele tá Se ele encaixar É capaz de vir Essa aqui Você falou que encaixa? Não, não encaixa Aquele marrom que tem escrito I love you Não pega também em cima Tá, mas vai Joga aí no que eu quiser Tá, mas vai Desceu naquele que eu falei Quase Ui, eu ia pegar o E É? Ia pegar o E Pra pegar o... Pra ganhar três pontos O último jogadinho Acho que vai dar empate Dudu Porque eu não vou jogar mais Eu não vou colocar mais dinheiro Eu ia dizer Joga um pouquinho mais pra trás Do que você tava jogando antes Pra cá Mas não muito A garra tá meio estranha mesmo A garra tá bem estranha mesmo Um pouquinho mais pra lá Acho que... É, aí vai que você pega na cagada Igual você pegou o vermelho, né? Nossa, jogou em outro galerinha Vai pegar outro Pelo papel Ah não Ah não Ah não É uma visão bem pequena Ah... Eu não acredito Olha ali galerinha Ah... Você viu a jogada da Dudinha As duas Ela tá dando risada lá Tá dando risada de mim Você viu a jogada que ela pegou? Ah não, olha aí Foi na sorte Então... Infelizmente O que que deu a Dudinha? Quem que ganhou? Infelizmente né A Dudinha ganhou Valeu galerinha Caçadores de... Dursinho Valeu galerinha Manda um beijão lá Dudinha Intenta Valeu galerinha A aluna é melhor que o professor É, a aluna tá melhor que o professor diz ela Nem sei se tá gravando certinho aqui né Valeu